Música Olá, está começando mais uma edição do programa Papo Famours, o programa que conecta você com as informações dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, nós vamos fazer um resumo das principais ações do novo presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, o prefeito de Itacoari, Maneco Assem. Diálogo, essa foi a principal característica de Maneco neste primeiro mês de gestão. Ao lado dos 27 presidentes das associações regionais, Maneco conseguiu, em diversas conversas e reuniões com o governador Eduardo Leite, mudar o sistema de bandeiras do Rio Grande do Sul. Com uma atuação forte da Famours, a partir de agora, as bandeiras passam a ter a gestão compartilhada entre o governo do estado e as associações regionais de municípios, o que possibilitou a reabertura do comércio, fazendo com que muitas pessoas que estavam em casa pudessem voltar ao mercado de trabalho. Com a pandemia, a escola de gestão da Famours teve que ser completamente modificada sob o aspecto da gestão e passou a atender os servidores através do ensino à distância. Uma verdadeira revolução digital proporcionada na Famours através da nova diretoria. Outra marca do presidente Maneco neste primeiro mês de gestão da Famours é aproximar a entidade dos municípios gaúchos. Em 30 dias, foram mais de 10 municípios visitados, levando os planos de atuação e ação da federação aos municípios, prefeitos e presidentes de associações regionais. Dois grandes roteiros, um na região carbonífera, outro na região da campanha. Maneco conversou com os prefeitos de Minas do Leão, Miguel de Souza Almeida, de Butchá, Daniel Pereira Almeida, de Arroio dos Ratos, Luciano Leites Rocha e o vice, Olavo José Trezel. O Maneco tem ajudado muito e junto com o ex-presidente Dudu, ele iniciou essa batalha, essa luta diária dos municípios no enfrentamento da pandemia do coronavírus. É a primeira vez que um presidente eleito faz esse movimento e vem até nós aqui saber da situação, a real situação do município. A gente reconhece que a Famours é de extrema importância porque é através dela que a gente se fortalece enquanto município e são os municípios que fortalecem essa instituição. Estamos encerrando o nosso pequeno roteiro na região carbonífera aumentando, dialogando e prestigiando, visitando os nossos colegas prefeitos e prefeitas na nossa nova marca da gestão e na Famours, de muito diálogo e muita participação. E o momento nos exige que a gente esteja unidos, trabalhando em conjunto, trocando ideias e procurando melhores alternativas para os inúmeros problemas que os prefeitos e prefeitas passam hoje. Então, eu queria agradecer aqui a recepção do prefeito e vice-prefeito de apoio dos dados, toda a sua equipe e, obviamente, dizer que a Famours está à disposição dos colegas sempre para auxiliar nas ações necessárias para os municípios. O presidente da Famours e prefeito de Itacoari, Maneco Assem, esteve na manhã desta quinta-feira com o prefeito de Pantano Grande, Cássio Nunes. Os prefeitos trocaram ideias e debateram estratégias sobre como os gestores estão enfrentando a pandemia do coronavírus. O prefeito Cássio explicou a parceria que está desenvolvendo com as universidades na tentativa de aumentar a testagem da população. O que assumisse aí a presidência da entidade já no meio de uma pandemia não é fácil, mas está saindo muito bem. Tenho que parabenizar, nós tivemos grandes avanços no que diz respeito agora à possibilidade das regiões estarem participando desta classificação regional e podendo ficar ao lado do seu comércio, mantendo a atividade econômica, mas, principalmente, cuidando da saúde pública e a saúde das suas comunidades. Seguimos, na medida do possível, visitando as prefeituras, os colegas, para que a FAMURS possa cada vez mais estabelecer o diálogo e tornar a nossa entidade cada vez mais representativa e presente na vida dos municípios gaúchos. Estamos aqui hoje, em Pantano Grande, com o prefeito, o vice-prefeito, a sua equipe, fazendo esta visita e agradecendo a recepção que tivemos aqui na cidade. O presidente da FAMURS, Mané Coássen, segue agora com o seu roteiro justamente para aprimorar o diálogo durante a sua gestão. Seguindo o roteiro, o presidente da FAMURS, Mané Coássen, foi até o município de Santa Margarida do Sul conversar com o prefeito Peta, que é também presidente da Associação Gaúcha Municipalista, a AGM. Os gestores selaram parcerias e apresentaram as bandeiras de atuação e de gestão, tanto da FAMURS como da AGM. Nós estamos aqui fazendo essa visita para ampliar essas parcerias e dizer o quanto é importante os prefeitos e prefeitas de todo o Estado estarem unidos neste momento de crise e nas dificuldades que estamos passando e agradecer a recepção do prefeito aqui na cidade. A união dos municípios está contigo, né? E a gente sabe do seu trabalho já como vice na gestão passada. Então a gente só tem a agradecer por estar aqui com a gente. E isso demonstra cada vez mais a tua harmonia com todos os municípios. Depois de Pantano Grande e Santa Margarida do Sul, o prefeito e presidente da Federação Mané Coássen foi visitar a prefeita Zilaze em Rosário do Sul. Direto do gabinete da prefeita Zilaze, Mané Co e a prefeita participaram da sanção de projetos do Poder Executivo. O IP tem um papel fundamental na vida dos gaúchos e gaúchas, especialmente nos servidores públicos. E um momento como esse de hoje fortalece ainda mais o IP Saúde aqui no Estado e agora também ainda agregando novas possibilidades para que a gente possa sustentar, tornar o IP cada vez mais sustentável, cada vez mais abrangente e com cada vez atendendo mais pessoas. Acompanhado do prefeito Mário, o presidente da FAMURS, Mané Co, visitou o Hospital de Caridade de Quaraí e acompanhou como o hospital está enfrentando os problemas da pandemia. Seja bem-vindo, Mané Co a Quaraí e conhecer as dependências desse hospital que tem prestado relevantes serviços da comunidade para eles. Parabéns pelo trabalho que estão realizando aqui, pela estrutura que nós encontramos aqui no hospital, pronta para atender casos graves, caso for necessário e obviamente tomara que não ocorra. E que as ações preventivas continuem ocorrendo, que a comunidade cada vez esteja junto com a administração municipal e a gente saia desta pandemia o mais rápido possível. O presidente Mané Co foi recebido pelo vice-prefeito de Bagé, Manoel Machado, pelo presidente da Sudoeste Pampa Gaúcho, Christian Becker, e pelo prefeito de Aceguá, Girardi. Mané Co apresentou seu plano de gestão e reforçou o compromisso com o diálogo com as 27 associações na construção de soluções para o municipalismo. Ao final do encontro, Mané Co recebeu a Honraria Municipal do Cavalo, símbolo de coragem e luta na região da fronteira. Seja muito bem-vindo à região da campanha, ao Pampa Gaúcho, a Sudoeste Pampa Gaúcho, em nome dos prefeitos da nossa região. Le deseja pleno êxito e sucesso à frente desta entidade municipalista, que aliado aos novos desafios assumidos, o senhor tenha grandes conquistas para o estado do Rio Grande do Sul e para o nosso país. O que para nós realmente é importante a vinda de vocês aqui, porque nós apostamos no municipalismo, porque nós temos que nos fortalecer. Não sabemos como é que vai ficar a nossa situação com a reforma tributária e tudo, então unidos, eu acho que nós podemos também aprimorar as nossas receitas. Além da visita que nos faz, dizer da sua preocupação com esse problema que atravessamos hoje, que é esse problema do Covid, e que trazendo para as regiões, visitando as regiões, e mostrando a sua preocupação e buscando ideias junto com os prefeitos das diversas regiões de como se fazer o melhor possível para que essa pandemia acabe tanto mais cedo melhor. O que a FAMURS quer cada vez mais ampliar justamente esta participação, esse diálogo e unir cada vez mais os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul em torno dos temas que nos afligem, que na verdade são os temas que afligem a população, que é na cidade onde tudo acontece. Então, mais uma vez, muito obrigado pela recepção e saibam que a FAMURS está de portas abertas para que a gente possa coletivamente construir os melhores caminhos para esta crise, esses desafios que todos nós estamos passando. Já em Brasília, o presidente Maneco da FAMURS esteve ao lado dos prefeitos do Vale do Itacoari na busca por recursos para a população afetada pelas enchentes. Um dia de agenda carregada que começou com uma audiência no Ministério do Desenvolvimento Regional. O presidente da FAMURS e prefeito de Itacoari, Maneco Assem, esteve reunido com os demais colegas prefeitos do Vale do Itacoari na luta pela articulação de novos recursos para os municípios atingidos pela enchente. Estamos aqui agora no Ministério do Desenvolvimento Regional para, sim, buscar respostas. Respostas rápidas para a população e também respostas a médio e longo prazo. Porque você sabe que a questão de habitação, como já anunciou, são cerca de 60 milhões de prejuízos. Ressaltar aqui a agilidade, a força com que a ANVAT, através do prefeito Lelo, tratou este tema desde o início dos primeiros dias da enchente, para que a gente tivesse este momento que estamos tendo entre hoje e amanhã e a pretensão de voltar para casa com notícias boas para a nossa comunidade que devem ser recursos para que a gente possa amenizar os efeitos da enchente que foram muito pesados nos nossos municípios do Vale do Itacoari e parte dos municípios do Vale do Rio Pardo. Participaram da audiência, além do ministro Rogério Marinho, o secretário nacional de proteção e defesa civil, coronel Alexandre Lucas Alves. Então hoje eu fui convocado, não fui nem convidado, fui convocado agora para uma reunião com o ministro Traga Neto justamente para conversar com ele sobre defesa civil, porque nós já estamos aí, esse foi um ano bastante atribulado aqui no país. O senador Luiz Carlos Reins, em uma chamada de vídeo, acompanhou a reunião e pediu apoio ao pleito. O mais importante é vocês acenarem com alguma coisa que o Rogério me disse, o senador Luiz Carlos, se acertar o plano de trabalho simples, eu consigo liberar alguma coisa para ele. É isso que eles precisam. Os 12 prefeitos foram aí, foram bastante afetados. O que você pode fazer para nós ajudar esse povo aí? As consequências foram enormes, né? E acima das possibilidades que os municípios têm de sozinhos poder recompor aqui o que foi perdido. Então, o pleito, ele não é mais individual de cada cidade, ele passa a ser um pleito, para além de ser regional, ser do estado como um todo. O secretário Alexandre Alves orientou os prefeitos sobre os procedimentos para a liberação urgente desses recursos. Existe um sistema informatizado, onde os prefeitos devem colocar os seus pleitos com a descrição da área afetada, com o croquis do que precisa ser feito para consertar aquela área afetada e os custos, né? E quando for reconstrução, o projeto e a planilha de custos. Fazendo isso, com bom relatório fotográfico, dando condição de nós alinharmos o dano com o desastre, os recursos serão rapidamente liberados e colocados no cofre da prefeitura. Nós acabamos de sair de uma excelente reunião com o secretário nacional de Defesa Civil, que didaticamente nos orientou a garantir os recursos, desde que, obviamente, cada município faça a sua parte apresentando os projetos devidamente ajustados com a necessidade da sua cidade. E o trabalho do presidente Maneco se destacou e ganhou amplo espaço e protagonismo na imprensa, nos canais de televisão, emissoras de rádio, jornais e também no online. Maneco se destacou com um posicionamento firme da entidade, provocando boas mudanças para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa Papo Famours, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, em todas as nossas redes sociais. Você pode deixar o seu comentário, sua sugestão de pauta, nos contar quais são as suas dúvidas aí no seu município, e a gente volta na próxima semana com mais informações que impactam e fazem a diferença na vida dos municípios. Tchau! Tchau!